Dizem-nos que o teste de matemática da Lisa incluía um questionário a perguntar quantas horas os estudantes passam a estudar para o teste. O diagrama de dispersão abaixo mostra a relação entre o número de horas que os estudantes passam a estudar e a sua nota no teste. Foi desenhada a reta no gráfico que melhor descreve esta relação. Então reparem, nós temos aqui vários pontos. Cada um destes pontos representa um dos estudantes. Por exemplo, este ponto aqui representa um estudante que disse que tinha estudado um pouco mais de meia hora e obteve um pouco menos de 45 no teste. Reparem que aparentemente os testes foram classificados de 0 a 100. Aqui, não sei, este estudante aqui estudou durante 2 horas e depois obteve aqui aparentemente 65. Não sei, este aqui, este aqui, reparem, estudou mais de 4 horas e depois obteve aqui um pouco mais de 95. Então, cada um destes pontos representam um estudante. Isto aqui deve ser toda a turma da Lisa e depois temos aqui uma reta que se ajusta aqui a estes dados que tenta descrever estes dados de forma linear que tenta descrever a relação entre esta variável, o tempo de estudo e a nota obtida no teste. Depois perguntam-nos qual das seguintes equações descreve melhor o modelo ao lado. Então, temos aqui várias equações. O modelo vai ser, no fundo, esta reta e a questão é saber qual destas equações corresponde a esta reta. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos, talvez, ver qual é a interseção desta reta com o eixo dos y. E aqui dá 20. Bem, mas nós vamos aqui e percebemos que aqui temos 20, 20, 20. Quer dizer que isto não ajudou nada a identificar a resposta correta. Temos de ver qual é que é o declive desta reta. Bem, uma coisa que nós observamos é que quando nós avançamos uma unidade em x nós avançamos quanto em y? Passamos de 20 para 40. Avançamos 20 em y. O que quer dizer que o declive aqui é 20. Também podem pensar assim. Podem pegar aqui em dois pontos, nestes dois pontos e agora dizer assim. Ok, o declive vai ser a variação em y a dividir pela variação em x. Ou seja, eu faço a diferença das coordenadas em y. Reparem, neste ponto eu tenho uma coordenada y de 40 e agora subtraio pela coordenada y aqui, que é 20. Depois, pego na coordenada x aqui, que é 1 e subtraio a coordenada x aqui, que é 0. Então, tenho 40 menos 20. 40 menos 20 dá 20. A dividir por 1 e isto é igual a 20. Aqui está o declive desta reta. Então, nestas equações, o declive aparece sempre multiplicado por x. Reparem que aqui, esta é a única reta que tem 20 a multiplicar por x. Portanto, esta aqui é a opção correta. E agora dizem-nos, usando a equação, estima a nota de um estudante que estudou durante 3,8 horas. Bom, nós podemos tentar fazer isto aqui graficamente. Reparem, 3,8 deve ser, não sei, mais ou menos aqui. E, portanto, um estudante que tenha estudado durante 3,8 horas vai ter uma nota, reparem, vai ter uma nota superior a 95. Mas também podemos usar diretamente esta equação. Reparem, esta é a equação desta reta. Então, quando temos x igual a 3,8, ficamos com 20 vezes 3,8 mais 20. E quanto é que isto dá? Reparem, 20 vezes 3,8, podemos pensar assim, 10 vezes 3,8 vai dar 38. Portanto, vai ser 2 vezes 38 mais 20. E quanto é que isto dá? Isto aqui vai dar, ora, 60, 76 mais 20 vai dar 96. Vai dar 96. Então, uma boa estimativa para a nota obtida por este estudante é 96. Mas reparem que isto é só um modelo. Isto não quer dizer que seja preciso. Ou seja, não quer dizer que um estudante que tenha, de facto, estudado durante 3,8 horas tenha, de facto, exatamente 96. Pode ser ali, mais ou menos. Isto é um modelo que, digamos, nos dá uma ideia do que é que é expectável de obter como nota a partir de um certo tempo de estudo. Assumindo que o tempo de estudo é, de facto, a variável que interessa para a nota obtida naquele teste. O que é razoável de supor que é. Mas temos de ter cuidado com estes modelos. Reparem que, de acordo com esta reta, não sei, uma pessoa que estudasse, vá, 9 horas teria para aí um 200. E isso, aparentemente, não é possível. As notas, aparentemente, só vão até aqui ao 100. Portanto, este tipo de modelos dá-nos uma boa indicação, permite-nos criar estimativas para o que é que acontece em termos de nota para um certo tempo de estudo. Mas é só um modelo baseado aqui no que aconteceu para os alunos desta turma que tenta descrever, de facto, esta relação entre tempo de estudo e a nota. e a nota. E aí E aí